Os trabalhos já foram retomados na Praça Nossa Senhora dos Remédios, popularmente conhecida como Praça da Bíblia. A gestão municipal havia interrompido as atividades temporariamente por conta da pandemia, mas já retomou os trabalhos para que brevemente a população possa contar com mais um espaço de lazer na zona urbana de Caxias. A praça já se encontra com todo o piso intertravado, o bloquete de concreto e a praça já está com o quiosque na parte de acabamento e a parte que fica do palco já está em parte de cobertura. Orçada em R$ 663.643,45, a praça está sendo construída com recursos próprios, ou seja, recursos arrecadados pelo próprio município através de impostos como o IPTU e segue o cronograma pré-estabelecido. A praça vai contar com diversos dispositivos, várias opções para a diversão e deleite das crianças e adultos. A gente vai ter um playground para as crianças, vai ter uma academia ao ar livre, similar à Praça Tachapada, e vamos ter também os caramanchões, que são aquelas estruturas de madeira que as pessoas ficam por baixo. Toda em piso intertravado, a praça ganha a marca da gestão municipal que é sempre preza pela mão de obra local. Além desta praça, outros logradouros públicos estão sendo revitalizados, ou mesmo construídos, tanto na zona urbana quanto na zona rural atualmente. A gente está com trabalho na zona urbana e na zona rural também. Na zona urbana agora nós estamos reformando e construindo em torno de seis, sete praças. E na zona rural também, mais ou menos, reformando e construindo essa mesma quantidade de praças.